Olá amigos do canal da Leoproduções, pois é, estou de volta aqui no canal depois de muitos anos sem aparecer. Nosso último vídeo foi sobre a caixura do túnel que fica em Bananeiras, mas eu não apareci na matéria, só fiz a narração. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo especial, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o canal da Leoproduções. Já são 11 anos o canal aqui no YouTube, o canal entrou em 2010 e foi um canal no qual eu aprendi muito sobre o audiovisual. É uma área que eu gosto desde criança e aos poucos eu fui me aprimorando, como qualquer outro YouTuber. Vendo tutoriais na internet, aprendendo sobre todas as técnicas do audiovisual e agora o canal está aí, disponível para todos. O canal passou já seus 10 anos no ar, é uma década e um ano, pense, é uma vida. A Leoproduções sempre foi um canal que veio buscar conteúdo diversificado, nunca focou em um conteúdo só, como geralmente os canais de YouTuber, geralmente faz quando foca apenas em um conteúdo. Mas se bem que hoje em dia tem muito canal que foca em temas diversos, como o canal Você Sabia, entre outros. Mas a Leoproduções sempre teve esse gancho de buscar sempre conteúdo diversificado, sem ter um público alto, como se fosse um canal de televisão mesmo. Mas infelizmente a gente não cresceu como a gente deveria, né? Eu não sei se foi uma culpa minha também nessa parte de não incentivar a galera a se inscrever, porque eu nunca busquei isso. Eu sempre deixei o pessoal à vontade para fazer o que quiser, curtir, comentar, se inscrever. Até porque também o meu foco era apenas produzir mesmo, é uma parte que eu gosto, é uma particularidade minha, essa parte mais técnica. Eu não curto muito apresentar, tem gente que fala que eu poderia fazer jornalismo, porque eu me expresso muito bem, mas eu prefiro ficar atrás das câmeras. Apesar de o canal estar parado há muitos anos, mas os conteúdos estão aí disponíveis na grade, nunca vai sair do ar, né? Até porque também a internet, né? A nova era. E a tendência é acontecer isso, né? A fusão entre a televisão e a internet. Mas a gente sempre busca de vez em quando algum conteúdo como esse último da Cachoeira do Túnel, que era uma matéria que eu estava doido para fazer, um local que eu estava querendo conhecer muito. A Leoproduções sempre buscou fazer conteúdo de qualidade. Não sei qual foi o segredo que a gente não conseguiu pegar, qual foi aí a mágica para a gente conseguir o sucesso. Mas é como eu falei, minha intenção de criar o canal da Leoproduções também foi buscar ter conhecimento na área. E eu nunca fiz faculdade, nunca fiz curso e dessa área de audiovisual, pretendo, claro, né? Porque infelizmente o sistema é assim, para você ter realmente alguma coisa, um cientificado, né? Para você entrar em alguma empresa da área, você tem que sair do amador para ir para o profissional, que é o chamado DRT, né? Você obteu o seu DRT da sua área. Existe DRT de várias áreas. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui acompanhando esse vídeo desses 11 anos do canal da Leoproduções. E espero que vocês se inscrevam aí, né? Agora sim eu estou incentivando a todos vocês a se inscrever. E também dá aquele curtir, compartilha também. E a gente sempre vai estar aí voltando aleatoriamente, como a gente sempre fez, conteúdos assim, do nada. Como esse último conteúdo que a gente produziu na cachoeira do túnel, né? Porque a gente já fez matéria em duas cachoeiras naquela região. A cachoeira do Roncador e a cachoeira do Uricuri. Se esse mérito aqui, de produzir os vídeos, de postar no canal, eu tenho esse mérito graças a vocês, tá? Porque se não fosse vocês aí, o público, a gente não estaria produzindo nada de conteúdo, tá? É isso aí. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.